E um na bola, outro na cobertura, Pelé colocado atrás, Dorval tenta ir sozinho enquanto Pelé preocupa um dos homens, Dorval procura pintar, não consegue atrasar para Pelé, Pelé recolheu esperando Dorval, foge pelo meio, domina Nelinho, invade a área, vai para a boca do gol, chutou, GOOOOOOOL! Depois de dominar, Nelinho na tabela com Dorval, passou por Jordão, passou ao lado de Bolero, foi buscar o angro esquerdo da área pequena para chutar por trás de Fernando Marricão no gol número 7. Outra marca de Pelé, aplaudido pela torcida do Flamengo, isso é o mais duro, que o Flamengo é Flamengo batendo, apanhando, empatando, lutando. E quando a torcida do Flamengo aplaude uma jogada do aniversário, é porque ele já conquistou o auge na manifestação dessa torcida. Aos 20 minutos. 7 a 1 no marcador, Santos e Flamengo.